Eu vou chamar a quinta atualização desse guideline com uma pergunta, né? Você que está acompanhando a gente atualmente, qual é o ponto de corte de pressão arterial que você usa para iniciar tratamento de hipertensão para o seu paciente com diabetes? Eu imagino que todo mundo pensou 140 por 90, né? Luciano, qual é a recomendação atual da ADA? Para diabetes, de forma geral, eu quero baixar para 130 por 80, né? Então você baixava ali 10 em cada um, né? Para decorar mais fácil. Mas agora 130 por 80 já é ponto para você começar tratamento. Ele disse, mas de novo, é considerar tratamento, é aquela velha história de ficar criando novidade. E aí como é uma novidade sem evidência, ele disse, pode ser que, né? Porque às vezes tem a história da hipertensão do avental branco, a gente como endocrinologista no consultório vai medir pressão arterial e depois repetir, depois repetir, depois repetir, até ficar estável nas duas medidas. Isso aí não faz no dia a dia, né? Então, talvez o cardiologista vai participar mais disso aí junto com a gente, mas se a gente verificar uma pressãozinha ali acima de 130, acima de 80, deve-se considerar se o paciente está usando nenhuma medicação antipertensiva. Basicamente, com a indicação de começar o tratamento é o alvo. Que o alvo já era 130 por 80, isso não mudou. E esse já era o alvo da diretriz da SBD de hipertensão também. Se tiver doença coronariana, doença renal, o que for, 130 por 80. É a história de não baixar demais, né? Não baixar demais, paciente com doença coronariana. É, novidade interessante, o pessoal vai começar a alegar agora para os pacientes com pressão 135 para o consultório, né? É isso. Começar aqui uma lasartana. Legal. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, pessoal, gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.